Atena Sei e Shun atravessam o Mundo dos Mortos à procura de Atena. No caminho, eles encontram o Cavaleiro de Prata Orfeu de Lyra, que vaga pelo Mundo dos Mortos à procura de sua amada, Eurídice. Orfeu descobre que foi enganado por Pandora para servir Hades. Descobre também que Atena corre perigo. Orfeu promete ajudar Seiya e os outros. Uma vez a cada 13 anos, Orfeu de Lyra tem a chance de tocar sua Lyra para Hades. Orfeu toca sua Lyra no mais profundo do Mundo dos Mortos. Gilteca é lá que Hades, Pandora e os Três Juízes do Inferno estão. Neste momento, serenamente, ele começa a tocar a Serenata da Viagem da Morte. Conforme a melodia anina os ouvintes para dormir, Orfeu se prepara para matar Hades. No entanto... Não! Não! Por que não dormiu? A Serenata da Viagem da Morte! Eu sinto muito, mas não tenho ouvido para realmente apreciar música. Eu sabia que um homem como você jamais desistiria de ser cavaleiro. E que um dia você se revelaria. Agora chegou a hora. Ouça a música da minha Lyra. Nem mesmo... 100 Cavaleiros de Prata podem me derrotar! Mutei! Eu não posso desperdiçar essa chance de matar Hades. Devo apacar antes que o efeito acabe. Saia da minha frente agora! Radamundes! Você terá que me tirar a força. E se é que você tem poder suficiente para fazê-lo. Mesmo que você seja um cavaleiro de Prata, eu ouvi que sua força ultrapassa a de um cavaleiro de ouro. Esse não pode ser todo o seu poder, não é? Que força tem vida! E desconfiar a maioria de si. Eu sei que o cenário é muito sombrio. Mas... Eu nunca vou deixar de tentar te encontrar. Enquanto eu viver! Esqueceu sua dívida com Hades? E agora se volta contra ele? Você é o mais baixo do seu baixo! Na verdade, Hades foi misericordioso comigo. Mas essa dívida... Não pode ser paga. Sacrificando Atena por Atena e pela paz na Terra. Eu devo destruir Hades! Seu pernizinho irrestante! Sem escapatória! Acorde perfeito! Vai na minha frente! Nunca elimina nisso! Vencedor! Conseguir resistir à minha melodia... É incrível. Toco essa música para Eurídice. Seu covarde patético! O seu tempo já acabou! Vou acabar com você, Orfeu! Adamantis! Eu lutarei com você! Fracote! Aqui não é lugar pra você! Vou manter esse grandalhão ocupado! Orfeu! Destrua Hades! Não vou permitir! Você não governará aqui, Hades! Grande tolo de bronze! Eu esmagarei você! Lutem! Saia da minha frente! Agora não tenho tempo para brincar com você! Pense de novo! Até o seu acabar com o Aris! Eu não vou sair daqui! Nós não vamos ter essa chance de novo! Saia, seu moleque lutante! Não vá além do seu limite, Cavaleiro de Bronze! Seus idiotas! Acham que podem sair vivos, ou põe de invadir a Giudeca e causar tamanha destruição? Eu sou um cavaleiro! Eu teria o prazer de dar a minha vida por apenas! Adamantis! O que é pesado em cada milésio de Cosmos do meu corpo? Qual o seu problema? Não sabe quando desistir? Um Cavaleiro de Bronze arruinou os planos de você, então! Tenho certeza absoluta que foi o que eu ouvi! Não pode ser o mesmo! O que é Hades, mas... Ele tem um rosto de Andrômeda! Não! Não posso cair nesses troques! É minha única chance! Não posso desperdiçá-la! Escute! A última música de Orfeu! Acorde perfeito! O quê? Desapareceu! Orfeu! Adamantis está atrás de você! Agora, fique aí! Você quer que Orfeu seja espetado? Agora, faça com que Ayakos Minos e Pandora voltem ao normal! Acorde perfeito! Acorde perfeito! O quê? Ceia! Me perdoe! Mate Radamantes! Orfeu! Eu não posso... Ser salvo agora! Como você ousa! Ce... Ceia! Rápido! Vamos! Não perca tempo! Me perdoe! Orfeu! Teteoro! Que pega, Azul! Orfeu! Aguenta, Orfeu! Orfeu! Proteja a Atena! Salve a Atena! Ele se foi! Sua música nunca mais será ousada em uma batalha! Agora, igual a uma estrela, ele pode tocar somente por amor. Se olharmos para a constelação de Lyra, em uma noite estrelada de verão, ouviremos sua música. Radamantes? Os punhos e o fracote, como você, nunca poderiam me ferir. Agora, um perdedor. Desperdiçou sua vida. Hora de mandá-lo para junto dele! É melhor esperar, Radamantes. Eu não gosto de lutar. Retire-se! O que é? O que é o Chum? O que é o Chum? O Chum? O Chum? É ele mesmo? Ele está completamente diferente! Gente, esse não é o Shun... O Shun se tornou o Hades! Saia, Pegasus. O corpo de Andrômeda é meu. É melhor você não se intrometer.